Salve pessoal, belezinha? PP de agenda área. Ainda com esse microfone ruim aqui, então eu não vou me prolongar muito hoje. Isso aqui já tá me incomodando ter que falar gritando aqui, ter que deixar o negócio estourando aqui pra não estar funcionando direito, né? Nem sei se tá funcionando perfeitamente, eu teria que ver gravação depois. Então, cara, vamos fazer a nossa rotina aqui. Um abraço pro Gaiteiro. Hoje não tem nenhuma novidade pra estar passando pra vocês, então bora lá fazer o nosso conjunto diário, que isso aqui não pode faltar nunca, né? Nós precisamos fazer uma sequência de 999 dias. Então tem aqui uma enquete com o prato tradicional do seu favorito. Você pode escolher o que você quiser, fica à vontade, beleza? Vamos descer aqui, pegar os nossos 15 pontos de atividades, ok? Beleza, não tem mais nada pra fazer aqui. Conferir os resgates. Tem alguma coisa? Não tem nada de novo. Lembrando que tá chegando aí Diablo 4 no Game Pass, né? Então, se você quiser, por exemplo, comprar o passe de temporada de graça, digamos, você tem ele aqui pra resgatar como, é... Pega aqui o passe de batalha premium, né? Mano, isso aqui vai fazer com que o passe de batalha saia, não sei se 40, é porque agora eu não lembro, já gravei um vídeo sobre isso. Eu não sei se é 40 ou se é 60% mais barato do que você comprar ele normalmente. Então fica ligado aí com esse resgate, beleza? Dito isso, vamos dar uma olhada no console, se tem mais alguma coisa. Não tem nenhum ponto extra. Recomendo que vocês façam, né? Esses pontos aqui, o mais rápido que vocês puderem. Não esqueçam, faz agora. Você tá... Olha o seu console aí. Mano, faz agora. Não deixa pra depois, tá bom? Então, é... E dito isso, nós não temos nenhuma novidade hoje, beleza? Quero agradecer a todo mundo, a companhia que vocês proporcionam, estando aqui comigo no canal, beleza? E fiquem aí com as conquistas. Estamos atualmente com Figment e MacPixel 3, beleza? Já chegou o jogo novo do Game Pass, bom de conquista. E eu vou estar lutando aqui pra trazer pra vocês, beleza? Então vou lá. Beijo no coração, abraço. Fui. Vamos lá. Mais uma conquistinha de MacPixel 3 aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. No vídeo passado a gente pegou duas conquistas, né? Infelizmente. Mas... Mano, o Game Pass tá aí arrebentando de jogo sempre, né? Não vai ser difícil vocês pegarem conquista. Vamos lá. Sala de segurança. Interagir com todas as telas. Vamos lá. Aperta o X aí. Tô usando o RB pra poder... RB, LB, tá? O RB, LB ajuda nas interações. Então interagimos com a... Tô usando o LB aqui. Interagimos com a primeira tela, agora interagimos com a segunda. Ele sai sozinho. Interagimos com a terceira. Vamos lá. Agora com a quarta. Essa fase tem umas coisas bem peculiares, né? Pra gente fazer. Vamos ver se vai dar bom. Quinta tela. Sexta tela. Sétima tela. Vamos, vamos. Devolve. Sétima tela. Agora a gente vai sair pela porta à direita e entrar na segunda porta. Vamos lá. E toda vez que a gente clica na porta aqui aparece alguma coisa, ó. Então a gente tem que ver todas as cenas. Tem umas seis cenas diferentes ou sete, não sei. Primeiro ele viu. Beleza. Fechou a porta. De novo. Primeiro era uma... Primeiro era uma sala. De escritório. Depois era um carro. Carro de novo. Aperta o B pra ir mais rápido aí. Agora é uma caveira. Não tem coisa aqui. Agora é uma pintura. Beleza. Agora é o carro. Caveira. Agora é uma sala. Não sei do que que é. Fez um pipizinho na sala. Beleza. Escutando de novo. Vou tentar mais aqui um pouquinho. Eu não sei se tem alguma diferença. Vamos lá. Então. Beleza. Faz um pouco aí. Faz um pouco aí, mano. Nada não. Vai pra direita. Agora a gente tá de castigo. Vai ter que ir muito pra direita. São várias salas. Até apareceu um botão. E aí na primeira interação. Que é essa aqui. A gente vai apertar o botão. E plum. Peso na cabeça. Beleza. 23 toneladas. Tá? Porra. Deve ter um significado. 23 aí. Mas enfim. Ele tá carimbando as cenas que a gente assistiu. Tá? Tá. As salas que a gente passou. Faltou uma interação. Agora a gente tem que perguntar. Ou a gente tem que perguntar. A gente tem que terminar aqui. Nessa fase que ficou pra trás. Vamos lá de novo. Telefone. 505. O cara vai falar que tem que ir. Falar com a banana. Não, mano. Eu não apertei nada. Eu não apertei nada. Por que letra A? Ai, ai. Então vamos lá. Vamos passar aqui essa fase. Já que é assim. Já que você me obriga. Então você. A gente já fez todas as interações. Tá? Então a gente pode ir pra direita. A gente vai olhar no X aqui. Mesma coisa. Passa aí todas as interações na sala do X. Passa um pouquinho aí. Não sei quantas interações tem. A gente vai passar um pouquinho agora também. Vai olhar na sala XD. Vamos lá. Até a sala XD. Eu não sei quantas salas tem. Vamos indo aqui pra direita. Dá nada. Passa o botão. Passa o botão. Vamos lá. Na sala X. Já foi na sala XD também. Eu acho que só tá faltando a interação de passar. Mas... Eu vou olhar aqui, né? Aperta aí um monte de vez também. Aperta aí. Só por descarga de consciência. Tá bom? Eu acho que já foi, sinceramente. É só continuar direita até o final. Conquistinha. E a gente vai sair aqui. Pode sair. Beleza. Terminamos aí. 100%. Vai liberar a próxima fase. Vamos ver o que é aqui a próxima fase. É a água. Então, beleza. Vamos fazer a primeira interação. Tem isso aqui pra terminar, né? Eu acho que a gente não pode apertar nada. É uma coisa assim, mano. Pera aí. Vamos lá. 505. Deixa eu ver aqui. O cara vai atender. Vai falar aqui. Quem sabe a resposta é a banana. Não faça nada. Não faça nada. Não aperte nada. Vamos ver se é isso. Pera aí a banana. Não apareceu a banana. Tem que aparecer uma banana ali. E aí a gente clica na banana. Ou eu que tinha que clicar ali e não percebi, né? Então, a gente vai descer aqui. Vai pra esquerda. A gente vai passar isso aqui. Vai subir agora. É uma corrente aqui. A gente vai subir. Então, beleza. Fizemos aí a primeira interação. A gente vai descer. A gente vai ser jogado pra baixo. E a gente vai pra esquerda novamente. Foi pra esquerda novamente. Vamos ficar preso no cano. E aí, com isso... A gente... Encerra mais uma interação da água. A água tem duas interações só. Então, beleza. Vai voltar a gente pra show de perguntas. Vamos lá. Prestar atenção aqui no que nós temos que fazer, né? É o 505. A hora que ele mostrar a plateia, a gente acha que tem que clicar lá. E aí a gente vai puxar a banana da plateia. Uma coisa assim, eu... Vamos lá. Eu apertei aqui. Apertei nada. Não, não apertemos nada. Olha lá. Banana. A banana que sabe a resposta. A hora que ele mostrar a plateia... Deixa eu ver aqui. Ah, ó. Mano. Não, cara. Eu não... Rapaz. Tô apanhando aqui ainda essa interação. Bom, a gente já pegou a conquista. E a água, a próxima interação da água, vai passar de fase. E a gente vai ter que... Sei que vai ter que fazer aqui. Eu vou procurar me informar. Vai ficar por último, né? Essa... Essa fase da água provavelmente vai ficar por último. A gente vai ficar errando nela até acertar. Não sei. É, enfim. Beleza? Tá bom. Pegamos a conquista. Isso é o que importa. Um abraço. Fui. Olá, vamos lá para a conquista. Esse microfone ruim aqui mesmo. Vamos lá. Obrigado pela presença de vocês. No vídeo das conquistas. Conquista número 4 hoje. A gente passou aquele primeiro capítulozinho, né? Produção. E vamos lá. Eu estou aqui para um trip down memory lane, Bird. Eu estou aqui para encontrar aquele diabo. Eu estou aqui para encontrar aquele diabo. Nessa, que não é? Help us all. Peguei a noite, meus amigos. É só para parar. Laugh is always the best medicine These nightmares make me so angry I feel like smashing something I feel so bad for everyone The mind, the nightmares Everyone deserves love I'm not lowering myself to do anything about such things as nightmares Beleza, conversou com tudo, vamos subir aqui When the mind was young, everything was much easier We should just pan down the whole thing if you'd ask me It would make such beautiful fires The mind is broken, we need order Order is important, I tell you Pronto, está aí A conquistinha de ter batido em todas as portas Beleza? Vamos avançar aqui só mais um pouquinho Agora eu tenho você, crook Farewell May your days be soiled in dread and despair The gate It looks so strange Mayor Relic Piper, you brought back something old and musty Your presence brings me joy, old Dusty Mayor, what the heck happened here? Trauma in the conscious mind The nightmares have come unconfined They've seized our lands without remorse We hide in fear behind crow's doors That's why the mayor sent me to find you So a few nightmares escape the gate and you're scared, huh? I'm not your guard anymore, mayor I'm only here to beat that thief and get my stuff back You have been unneeded for long, my friend But the mind now needs your aid again Yeah It's my aid Huh, the mind stopped challenging itself I've been forgotten I cannot blame you for feeling so rotten So, do you know why the gate acts strange? We can't go through Too much fear came through the gate And left it in an altered state Enough gibberish Oh, how did you fix the power of the conqueror? If you must be able to move on first The flow again must be reversed Defeating a nightmare out of the forest It's a potent end to all this mess So, beating a pacifist This nightmare had reversed the gate Okay, mayor Where do I find one? A gangly corpus Slingered by And disappeared into freedom The creative thoughts Now drown in gas Yes, this seedling here Should clear your path Bom, tá aí Acabou a conversa Vamos Vamos conferir aqui Tirar dúvida, né? Definitivamente não Vamos ter que fazer a conversa de novo, ó Bom Moçadinha, fique aí como é que Pixel 3, tá bom? Obrigado aí pela presença de vocês Tamo junto Tui